Boa tarde pessoal, Deus abençoe cada um de vocês. Estou aqui hoje filmando para vocês o meu pé de mandioca plantado numa carcaça de geladeira. Olha que legal. Já já nós estamos colhendo mandioca. Outra coisa também especial que eu quero mostrar para vocês é as minhas plantas que hoje Deus me agraciou com uma bela flor. Quando eu acordei e olhei para cá eu vi que Deus tinha enfeitado o meu jardim. Olha que linda. Essa flor foi a minha irmã que me deu, a Teresinha, que Deus a abençoa. Olha que maravilha. Ela também trouxe para mim essa aqui também, que ainda não tem flor, ela está nova ainda, mas é amarela. Porém, da mesma flor. Aqui também outras plantas, que aqui é a caninha de macaco. Também já tem aqui as suas flores. Também já está soltando flores. Olha que maravilha. Além de suas qualidades medicinais, ela também é comestível. Aqui tem uma árvore também grande, que está para doação. A rolinha está vigiando a árvore, que bonitinha. Voou. Então, essa árvore está para doação. Alguém que tenha um terreiro cheio de sol, que queira ter uma árvore para dar sombra no seu quintal, está para doação. Está bem alta. E está fácil de levar, porque, na verdade, ela está em um vasinho. Nasceu dentro de um vaso. E como eu deixei, aí ela cresceu. Então, está aqui precisando de adoção. Se você quiser, é só buscar. É que, seguindo aqui, era um terreiro de cimento, como já falei para vocês. Pus uns tijolos, uma madeira. Pus ali uma terra preparada com esterco. Esterco de gado. E plantei algumas coisas. Esse aqui é um tipo de taioba. Muitos falam que é um tipo de couve. Mas ela não tem aquela noda, aquela... Ela não pinica, né? Quando a gente faz, tem aquela... Aquela coceira, não. Essa aqui é mais light. Então, é uma delícia. Aqui estão meus pezinhos de couve, que eu plantei também no mesmo... No mesmo sentido, né? Também com... Em cima do cimento. Então, esse canteiro aqui, ela é enorme. Olha quanta coisa eu plantei. Estou precisando dar uma limpezinha. Porque com esses dias de chuva que teve para trás aí, nasceu muitos matinhos. Então, aqui está, né? Olha que lindo que está tudo isso no mesmo canteiro. Ó. Estão chegando ao fim dele. Florzinhas também, ó. Aqui, o outro tipo de taioba. E... Aqui, ó. O pezinho de manga também, que está crescendo no vaso. Essas são plantas em vasos, que estão enfeitando, né? Aqui, o meu ambiente. A minha varanda. Olha que lindo, ó. Aqui, nós temos um pezinho de abacate, que estava morrendo. Aí, eu plantei ele no vaso. E estou recuperando ela. A gente está verdinha de novo. Aqui, nós temos um pezinho de mexerica, também no vaso. Aqui, ó. Está. No meio de outras plantinhas. Aqui, nasceu também as florzinhas em volta. O amor de Deus, né? Que sempre rodeia cada pessoa, cada criação dele. Então, eu plantei o pezinho de mexerica. E nasceu aqui, também, várias florzinhas. Outros vasos, também, que estão enfeitando o ambiente aqui da minha varanda. Ó. Esse aqui é hortelã-pimenta. Esse aqui é o antibiótico. Tem umas budinhas de maracujá. Já estão prontas para tirar, porque eles já estão até se cortando. E vão as flores. Aqui está uma roseira que a Terezinha, minha irmã, me deu. Olha como é que ela está bonitinha. Ela está se alastrando e subindo pela pilastra da varanda. Vendo? Ó. O motivo pelo qual eu cultivo as plantinhas no vaso, ou em tanteirinhas em cima do cimento, é justamente pelo pouco espaço. Aqui, ó. Deixando os pratinhos para baixo, para a gente não incentivar os mosquitos, né? Então, em vez de criação de plantas, na criação de mosquitos, a gente tem que ser consciente. Então, quero mostrar uma novidade para vocês hoje. Ó. Tudo plantas em vaso, ó. Como que estão enfeitando o meu ambiente. Hoje amanheceu tudo muito florido. Isso é bênção de Deus na nossa vida. Alegra a nossa vida. Ó. As florzinhas estão bonitinhas. Mais florzinhas vermelhas, ó. É de mamão. Então, as florzinhas estão lá embaixo. Isso que eu quero mostrar hoje, na verdade, também, uma novidade, é a minha flor da noite. Dama da noite. É chamada porque ela só abre à noite. Olha como que ela tá bonita. Ó. Deus é maravilhoso. Isso é a bênção de Deus. A graça de Deus pra nós, ó. Mais tarde, eu vou filmar ela aberta à noite. Porque ela só abre à noite. Então, vocês aguardem o próximo vídeo. Porque eu vou filmar ela abertinha e mostrar pra vocês o quanto ela enfeita a nossa noite. Sem falar no cheiro maravilhoso que ela tem. Então, aguardem. Até lá. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.